Passando neste momento o presidente Romildo Bolzã, delegação do Grêmio que já está aí no aeroporto Salgado Filho. Logo mais vai passar os jogadores e a gente vai tentar pegar uma palavrinha aí com alguns deles. Estou ouvindo agora mais alguns integrantes da delegação do Grêmio que chega da Colômbia nessa vitória de 2x0 contra a América de Cali. Renato Portaluppi. Alguns torcedores tirando foto com o Renato. O tanque Diego Souza saindo no saguão. Está dando um drible na galera aqui. E já foi para o outro lado e a gente não vai conseguir conversar com ele. Tu vê que o Diego Souza está em um grande momento. Ele acabou de driblar aqui mais ou menos 25 pessoas que estavam esperando ele para fazer uma entrevista. Mas tudo bem. A gente te ama, Diego Souza. Saindo agora o Thiago Neves. Saindo agora a gurizada do Grêmio. Patrick, Pepe, Rodrigues, Darlan, Juarez, o Mito Juarez. Vindo agora David Braz, Vanderlei. Pedro Jeromel saindo aqui no saguão do aeroporto Salgado Filho. Matheus Henrique saindo aqui. Ele que fez o gol com a mística camisa 7. Matheus, a mística camisa 7 do Renato e outros jogadores que já passaram por ela. E qual a sensação de fazer esse gol contra a América de Cali usando essa grande camiseta? Muito feliz pelo gol. Principalmente pela vitória. Que a gente sabia da importância do jogo, dessa estreia de libertadores. E a gente sabe da história que essa camiseta 7 tem. E eu fui feliz com ela ali na partida. E quando eu falei, quando eu assumi a camiseta número 7, que é a torcida do Nino, eu espero a gols de mim. Porque eu sou volante. Eles podem esperar a entrega, tudo ali dentro de campo. Mas com gols é melhor ainda. Espero dar sequência aí no trabalho. E como eu falei, o principal de tudo foi a vitória. Parabéns, Matheus. Obrigado. Vitor, Vitor rapidinho. Vitor, rapidinho. A sensação do primeiro gol pelo Grêmio na Libertadores. É, foi bem legal, né? Um gol importante. Estava batendo na trave já, literalmente, né? Duas vezes. Mas fico feliz que saiu no momento para dar tranquilidade para o time. Num jogo difícil, onde a gente estava sofrendo uma pressão. E a gente conseguiu ter tranquilidade para vencer o jogo. Obrigado, Vitor. Obrigado.